E aí galera, tô aqui ensinando como tratar um peixe Aqui é um tucunaré, fazer uma muqueca Eita, então aqui ó É, tirar isso daqui ó Porque a muqueca é o seguinte, quanto menos Negócio de barbatana tiver, melhor Tirar essa outra Essa outra Meio duro Agora, ó, tirar isso daqui ó Como é que tira isso daqui? Se você faz isso daqui ó, vai ficar muito aquele ossinho aqui ó Então você faz o seguinte, você vem daqui Começo a cortar daqui ó Ó, isso aqui é molinho Mas vai sair um pouquinho de coisa, de carnezinha do peixe Mas é bem pouquinho, é mínimo Mínimo do mínimo Só Cortando O peixe é grande E a faca aqui é cega também Ó Isso aqui que você, porque você cortando fica aquele estonquinho E aí não é legal Dá uma lavada aqui Olha o que acontece aqui ó Olha a faca cabeçoada Pensa irmão, numa faca Essa faca aqui é a melhor que tem Depois você vem e tira isso daqui ó Isso aqui só mole Porque a faca é demais dura Gente, você não está entendendo a situação não Aí ó Aqui Ele já está limpinho o peixe E aqui o truque aqui ó Para tirar as guerras do peixe Você vem e faz isso aqui ó Puxa para cima essa parte aqui da guerra Né Puxou ó Apareceu esse negócio aqui Então Vamos cortar de mim aqui ó Cortou aqui ó Aí faz isso aqui ó Só seguir ó Não tem coisa não Só seguir aqui Cortou aqui Aí vem aqui ó Na parte da frente Da guerra né Só limpar Isso aqui ó Aí abriu ó Tem essa parte aqui ó De dentro Aí você corta aqui de um lado ó Precisa nem matar a força E do outro Cortou esse aqui É só puxar Ó É a guerra inteira do peixe Entendeu? Muito prática Simples, simples ó Peixe limpo E pronto Aí agora você escolhe Como é que você quer fazer Se você quer É Você vai cortar ele assim Ou picar ele Isso aí é você que vai escolher já Como é que você vai fazer Então é isso aí pessoal Peixe limpinho As guerras Do peixe Aqui só dá uma limpezinha por dentro Mas aí ó Sei que chamei que você vai fazer Mas o peixe já tá limpo Limpo, limpo Não é isso aí E aí E aí E aí E aí